Música Essa retomada desse conselho, a gente tem como objetivo fazê-los acontecerem de formas mensais para que a gente possa, através das escutas empresariais, através do FOPM, através das demandas trazidas por eles, que a gente possa alcançar os objetivos traçados tanto pelo governo quanto pela classe empresarial. Música No governo do estado, ele está demonstrando, está mostrando o interesse que tem, que é real e necessário, de aproximação maior com o setor produtivo. O estado que não produz, não cresce. O estado que não produz, não cria emprego e não gera renda e nem riqueza. Uma reunião muito produtiva, com participação de várias entidades de classe e vamos fazer essa reunião mensalmente, para que a gente possa debater o que está acontecendo no governo e o que está acontecendo no mundo empresarial e de que forma a gente pode dar as mãos para desenvolver o Maranhão. Música